O Hospital Arcanjo São Miguel passa a ter pediatria 24 horas. Foi assinado na tarde de hoje um aditivo de novo contrato de intervenção entre o Hospital Arcanjo São Miguel e a Prefeitura de Gramado. Durante o ato, o interventor Carlos Goubert Libardi apresentou as melhorias e avanços que estão sendo realizados. Entre as novidades está a implantação do plantão presencial de pediatria. Antes, os médicos ficavam de sobreaviso e eram chamados caso necessário. Ambulatório de especialidades, cirurgia por vídeo, ampliação do estacionamento, unidade de linha de AVC, novo sistema de gestão e um novo centro de endoscopia e colonoscopia estão entre as melhorias que já foram implementadas ou estão em fase de implementação. Um levantamento apontou que de janeiro a maio o hospital realizou 19.500 atendimentos. Destes, 4.500 são crianças e 15.000 adultos. Hoje, a instituição conta com quatro salas de cirurgia e realiza cerca de 450 intervenções cirúrgicas por mês.